Irmãos e irmãs em Cristo, no último domingo o padre comentava durante a homilia que durante cinco domingos nós vamos ouvir o texto do Evangelho de São João capítulo 6. É um texto longo de aproximadamente 70 versículos, para ser mais preciso 69 versículos. Então durante cinco domingos, esse capítulo 6 será dividido em pequenos textos, em pequenas perícopes para nos mostrar um grande mistério. Em poucas palavras foi isso que nós ouvimos no último domingo. Agora nós vamos para a segunda parte do texto, nós vamos para um momento de transição, onde Jesus faz uma relação com aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e com o novo que ele realizaria no Novo Testamento. Muitas vezes para nós católicos, é difícil nós entendermos a Bíblia, porque nós não tivemos uma formação, uma preparação para isso. Existem até cursos bíblicos no mundo todo, até na igreja, que não ensinam a verdadeira doutrina da igreja, quando se fala em Bíblia. Quantas vezes que eu ouvi no Brasil pessoas dizendo assim, sobre esse texto da multiplicação dos pães, não aconteceu um milagre. Ouvi muitas vezes pessoas da hierarquia dizendo, não aconteceu um milagre. Os meninos deram alguns pães, outros sentiram-se motivados pela partilha do menino, também deram o que eles tinham, Jesus deu o que eles tinham. Cada um deu um pouco, de repente eles tiveram um montante grande e aquele montante, aquela coleta de alimento foi suficiente para alimentar todo mundo. O grande milagre é o milagre da partilha. Existe uma grande tendência desde o século XIX com o modernismo, já condenado pelo Papa Pio X ou Pio X, de racionalizar todas as coisas da fé. Existem muitos lugares que querem fazer Jesus um grande político, Jesus um grande empreendedor social, Jesus um grande líder, ou um grande pregador, ou um grande homem que distribui bens. Não, Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez um de nós, habitou no nosso meio e deixou a sua igreja. Para nós entendermos a Bíblia, e aqui tem uma das chaves de leitura que a igreja compreende, para entendermos a leitura nós temos que ter esse seguinte pressuposto. A interpretação e a compreensão da Bíblia começa a partir desse pressuposto. A Bíblia deve ser lida como um livro em conjunto. Todos os livros são, de certa forma, interligados. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, não dá para ler um livro como se fosse um texto separado do outro, e um como se dissesse uma coisa, o outro se estivesse contradizendo. Não, a Bíblia tem uma unidade. E os grandes biblistas, começando pelo passado, eles faziam a leitura e interpretavam a Bíblia da seguinte forma. Os textos mais importantes da Bíblia, eles podem ser lidos a partir desta perspectiva. Na Bíblia existe anúncio, cumprimento e sacramento. Padre, são palavras complicadas, parece mais uma aula do que uma homilia. Eu falo isso por respeito a vocês, são pessoas exigentes e querem entender a Sagrada Escritura. Nós vamos passar por cada uma destas palavras e depois nós vamos olhar para o texto. Digo novamente, não é para cansá-los, mas por respeito à inteligência e ao desejo de vocês conhecerem mais a palavra de Deus e, principalmente, o ensinamento puro e oficial da igreja. Anúncio, cumprimento e sacramento. O que é um anúncio? Anúncio é algo que vai acontecer. No Antigo Testamento, os textos mais importantes, eles são anúncios. Anúncios daquilo que aconteceria com Jesus. O anúncio está principalmente no Novo Testamento. O cumprimento está em Jesus e o sacramento está hoje na igreja. É assim que nós devemos entender. Por exemplo, quando nós falamos do texto de Moisés, do Maná, texto que nós ouvimos hoje, na primeira leitura. A primeira leitura hoje nos fala sobre êxodo, capítulo 16, sobre o Maná. O que foi o Maná? O povo estava com fome. O povo estava blasfemando contra Deus. Depois, desceu do céu, através de um grande milagre divino, o pão, conhecido como Maná, onde as pessoas se alimentavam. E podiam se alimentar apenas um dia. Não dava para guardar porque no outro dia estragava. Aquilo era um anúncio. O que foi a multiplicação dos pães realizada por Jesus? Também é um anúncio. Mesmo sendo em Jesus, é ainda um anúncio. Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e aquele pão foi multiplicado. Era um anúncio. Mas qual foi o acontecimento? Esse anúncio da multiplicação dos pães, do Maná, estava indicando para quê? É o texto de capítulo 6 que vai nos dizer. Estava indicando para a Eucaristia. O nosso corpo precisa de pão. A nossa alma precisa da Eucaristia. O anúncio é o milagre da multiplicação dos pães e o Maná. O acontecimento é a última ceia, onde Jesus institui a Eucaristia, o alimento dos anjos. O alimento que é dado a cada um de nós para a nossa alma. E como que é o sacramento? O que é o sacramento? O sacramento é o sinal de que aquele acontecimento continua perdurando toda a história e alcança cada um de nós. É assim que a Bíblia é entendida. Multiplicar os pães é um grande ato. Multiplicar os pães é algo divino. Mas Jesus não queria dar apenas alimento para o nosso corpo. Jesus foi além. Lá na última ceia, Jesus realiza o grande milagre da Eucaristia. Em muitos lugares do mundo, e aqui de uma forma muito especial no Brasil, o mês de agosto é considerado como um mês vocacional. Se eu não estou enganado, em Portugal, dia dos pais é dia 19 de março. É isso mesmo? Dia de São José? Algumas vezes, independente se cai durante a semana ou se cai no domingo, dia dos pais, é 19 de março. É isso ou não é? É isso. No Brasil é diferente. Alguns vão achar engraçado. Quando nós ouvimos no Brasil, dia dos pais, dia 19 de março. Eu até peço desculpa aos pais. Mas, normalmente, eu não vou cumprimentá-los, porque eu não acostumei com essa data. Para nós, dia dos pais, é segundo domingo de agosto. Padre, o que é isso? É, no Brasil, dia dos pais é segundo domingo de agosto. Então, o mês de agosto, cada domingo é dedicado a uma vocação diferente. Tem um domingo que é dedicado aos leigos. Tem um domingo que é dedicado aos pais. O primeiro domingo é dedicado aos padres. Por que o primeiro domingo é dedicado aos padres? Porque o patrono, o padroeiro dos padres, é São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, nós celebramos no dia 4 de agosto. Não importa quem é o padre. Não importa como o padre vive. E se ele não viver bem, ele vai ser julgado por Deus. E se o julgamento dele for de uma vida que não viveu para Deus, o padre vai para o inferno. É muito provável que tenha padres, bispos e papa no inferno. Não é porque alguém é padre, é freira, que está no céu. Muito pelo contrário, a exigência é muito maior. Um padre que não vive a vocação dele, ele vai se ver diante de Deus. Porque ele foi feito padre, e aqui entra algo belíssimo. O padre, ele pega todo o amor, toda a possibilidade que ele tinha de constituir uma família. Se alguém perguntar para mim, padre, você tinha vontade de ter filhos? Eu tinha. Padre, você tinha vontade de ter uma esposa? Sim, eu tinha. Tinha muita vontade de ter uma esposa e muita vontade de ter um filho. Eu não ofereci algo para Deus que era ruim. Eu não ofereci algo para Deus que não tinha valor. Talvez algumas pessoas estão dizendo assim, Padre, se você soubesse o que era o casamento, você não estava dizendo isso, padre. Escapou de uma confusão. Não sei. Não sei como é a vida de cada um. Tem gente sorrindo e olhando para o lado para ver se a mulher não está olhando, não está vendo. Sei que o casamento não é fácil. Uma vez uma pessoa muito próxima disse, é padre. Quando o padre tem um problema na paróquia, na congregação, ele muda para outra paróquia, muda para outra cidade, muda até para outro país. Casamento não tem isso não, padre. Não dá para mudar para outra paróquia, não dá para mudar para outra comunidade. Nós, para onde nós formos, nós vamos juntos. Então, eu sei que é um desafio muito grande. Não tenho dúvida nenhuma. Mas Jesus escolheu os padres para perpetuar o grande milagre que aconteceu na última ceia. Queridos irmãos e irmãs, mesmo sendo homem, não se assuste? É uma forma figurada o que eu vou dizer. Mesmo sendo homem, eu tenho ventre. Mas o meu ventre não está na barriga, o meu ventre está entre os meus dedos. O padre, quando ele consagra a Eucaristia, as mãos do padre se torna como um ventre. Jesus nasce novamente. O padre levanta um pedaço de pão, diz as palavras de Jesus. E nas mãos do padre desce uma pessoa. Desce a Santíssima, desce a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Desce Deus Filho. A Eucaristia é um milagre tão grande, que poucos segundos, antes da consagração, o padre reclina a cabeça e faz uma reverência para uma criança. Daqui a pouco, ele usa as mesmas palavras de Jesus e transforma o pão no corpo do Senhor. Só Jesus tinha autoridade de dar poder para alguém, para realizar aquilo que ele realizou. E lá na última ceia, lá na última ceia, Jesus pega, escolhe os apóstolos e dá esse poder a ele. E aí, através da legítima sucessão apostólica, os bispos e os sacerdotes, legitimamente ordenados pelos bispos, têm o mesmo poder. Digo do fundo do meu coração, eu não sou melhor do que vocês. Não sou, mas eu sou diferente. Mas eu sou diferente. Eu sou diferente. Todos os dias, quando eu acordo, eu peço a Deus a graça. Senhor, me ajude a ser um sacerdote santo. Me ajude a ser um bom padre. Eu já disse e repito novamente, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é bonito. Eu acho que é prazeroso para vocês leigos ouvirem isso da boca de padre. Tem muito escândalo na igreja. Tem muito padre sem vergonha na igreja. Infelizmente tem. Tem nas famílias também. Tem nos colégios também. Tem em todos os lugares. Infelizmente. Perdão da palavra, se pudesse eu voltava atrás e usava. Tem muitos padres que às vezes fazem coisas que não deviam fazer. É o tal do politicamente correto. Porém, queridos irmãos. Qual que é a missão de vocês? Vocês não têm a capacidade. Deus não deu esse poder aos leigos. De transformar o pão na Eucaristia. Mas Deus deu a capacidade a cada um de vocês de amar a Eucaristia. De amar a Eucaristia. A Eucaristia não é uma coisa. A Eucaristia é uma pessoa. Eu fico muito feliz pela maneira que aos poucos nós estamos tratando a Eucaristia com toda a dignidade em Macau. Já vi uma vez no santuário de Fátima. Vi um vídeo. Um leigo se ajoelhou para receber a Eucaristia. O padre não entregou. Levanta. E aí o leigo não levantou. O padre mandou embora. Uma pena. Não é a doutrina da igreja. Vocês leigos. Vocês podem receber a Eucaristia. Ou em pé ou de joelhos. Cada um vai ver como que é. Olha que bonito. Aqui nós temos o genoflexório. Daqui a pouco chega na hora da comunhão. Muda tudo aqui os bancos para as pessoas se ajoelharem. Antes do padre fazer a consagração. O que acontece aqui ao redor do altar? Acontece incenso. Incenso é só para Deus. Nós temos que tratar com todo o amor e com toda a dignidade a Eucaristia. Gostaria. E aqui o padre vai caminhando para o final da celebração. Peço desculpas. Algumas vezes eu cito o nome do Adriano. Do nosso seminarista. Gostaria de estar falando para muitos outros seminaristas. E se esta pregação chegar a outros seminaristas e a outros padres. A vida do padre tem como centro o altar. Quem não gosta de missa. Quem não gosta da Eucaristia. Não pode ser padre. O centro da vida do padre. O centro do nosso dia. É a Eucaristia. E aqui para vocês leigos. O momento mais importante da semana. É a missa do domingo. Eu aprendi quando eu era criança. Já disse outra vez. Eu aprendi quando eu era criança. Nós tínhamos em casa. Roupa do futebol. Roupa da escola. Roupa de dormir. Roupa de missa. Acontece muito em Portugal. Acontece no Brasil. Tem gente. Principalmente mulheres. Também homens. Principalmente mulheres. Tem gente que vai para a igreja. Como se vai para a piscina. Tem gente que vai para a igreja. Como se vai para o clube. Tem mulher que vem com decote até aqui. Deita na frente do padre. Uma pessoa que não respeita a Eucaristia. Não vai respeitar mais nada. O padre não está zangado. O padre não está zangado. Eu sou pastor. Eu digo. E gostaria que vocês guardassem como uma pérola no fundo do coração de vocês. Nada é mais sagrado do que a Eucaristia. Nada. Nada é mais sagrado do que a Eucaristia. Nada é mais lindo do que a Eucaristia. Depois que você receber a Eucaristia. Volta para o seu banco. Ajoelhe. Abrace você. E fique só com Jesus. Só com Jesus. Não é. Claro. Nós temos as músicas. Se preferir. Tente nem ouvir a música. Abrace você mesmo. E ali é você e Jesus. A cada momento depois da Eucaristia. Deus nos dá uma graça muito grande de nós sermos lançados para o céu. Ou melhor. Depois da Eucaristia. Deus dá uma graça muito grande do céu ser lançado até a terra. E aí depois Jesus diz. Agora volta para o cotidiano. Volta para a vida. O céu será uma grande missa. Com muito incenso. Com muitas flores. Com muitos cânticos. E com muitos louvores a Deus. Quando nós participamos de uma missa com amor e com devoção. Nós antecipamos o céu. Queridos irmãos e irmãs. Que nada nem ninguém nos afaste e nos tire o amor pela Eucaristia. A Eucaristia é tudo. A multiplicação dos pães e o maná é o anúncio. A última ceia é o acontecimento. A missa é o sacramento que vai perdurar até o último dia da história. E eu não tenho dúvida nenhuma daquilo que eu vou dizer. Graças a missa esse mundo não está pior. Graças a missa e a Eucaristia. Esse mundo ainda está em pé. E se não fosse a Eucaristia. Vocês sabem disso muitas vezes melhor do que o padre. Se não fosse a Eucaristia. Nós não aguentaríamos os nossos desafios da nossa vida. Você sabe o que você passa lá na sua casa. Você sabe quais são os desafios do seu cotidiano. Sabe? Eu não sei. Você e Deus. Só vocês sabem. Não se iluda. Se não fosse a Eucaristia. Nós não estaríamos em pé. Obrigado Jesus. Do fundo do nosso coração. Porque o Senhor não nos deu algo. Em cada missa o Senhor nos dá. O Senhor mesmo. O Senhor mesmo. O Senhor mesmo. O Senhor mesmo. Legenda Adriana Zanotto